Mas se ele marcar pra mim, eu dou pra ele outra vez Vai pensando o que são flores e ficando empolgadinha Que depois você vai ver que não passou de comidinha Mas se ele marcar pra mim, eu dou pra ele outra vez Eu só penso no presente, quero nada com futuro No momento que eu quero, teu marido de pau duro Mas se ele marcar pra mim, eu dou pra ele outra vez Mas tudo que ele sabe, fui eu que ensinei Então fica vagabunda com o bagaço que eu deixei Mas se ele marcar pra mim, eu dou pra ele outra vez Tá bolada, revoltada, porque foi esculachada O teu marido tá comigo e você tá recalcada Mas se ele marcar pra mim, eu dou pra ele outra vez Vai pensando o que são flores e ficando empolgadinha Que depois você vai ver que não passou de comidinha Mas se ele marcar pra mim, eu dou pra ele outra vez Eu só penso no presente, quero nada com futuro No momento que eu quero, teu marido de pau duro Mas se ele marcar pra mim, eu dou pra ele outra vez Vai pensando, vai novinha Vai novinha Tô pra ele outra vez Vai novinha Tô pra ele outra vez